Algum vídeo aqui do canal do Curso em Vídeo já ajudou você? E pode ser uma aula, pode ser um curso completo, pode ser só aquele Precisamos Conversar, onde eu dou alguns conselhos importantes para você que está cheio de dúvidas na carreira. Se por acaso algum desses vídeos te ajudou, chegou a hora de eu vir aqui e pedir uma retribuição, coisa simples de fazer. Eu tenho certeza que você vai ajudar a gente a conquistar um grande prêmio e que vai ser de grande importância para a gente. Olá pequeno caponhoto, tudo bem com você? Espero sinceramente que sim e eu espero que você possa me ajudar numa coisa muito importante. E não é só me ajudar não, é ajudar toda a equipe do Curso em Vídeo e ajudar a marca Curso em Vídeo a crescer um pouquinho mais. Tudo que está ao meu alcance para poder fazer a marca Curso em Vídeo crescer e também a sua carreira decolar, você pode ter certeza que a gente faz. A gente está nesse momento com o lançamento do curso de inglês, a gente está com o curso de PHP rodando, está vindo o módulo novo de SEO, está vindo o módulo novo de HTML, mas a gente sempre tem conteúdo semanal aqui no Curso em Vídeo. E o canal do Curso em Vídeo, não sei se você sabe, está desde 2013 construindo o conteúdo. Então a gente tem um monte de aula, um monte de curso, e toda vez eu sou parado na rua com algumas frases do tipo ''Caramba, teu curso X foi muito importante para mim'', ''Nossa, você não tem noção do quanto você ajuda a comunidade''. Então eu vou pedir aqui, encarecidamente, que a comunidade me ajude, porque o Curso em Vídeo está participando de um dos maiores prêmios da internet, que é o Prêmio Best. E eu estou preparando aqui uma estratégia para a gente conseguir chegar no top 10 e, se possível, top 1. Eu sei que a batalha é gigante e eu espero sinceramente contar com a sua ajuda. E eu sei que o que está rolando agora é só a primeira fase. Ainda vão vir outras fases por aí, então provavelmente você vai ser incomodado e incomodada com mais algum vídeo meu, eu espero, pedindo votos para uma segunda fase, mas vamos ficar, vamos juntar todos os gafanhotos, vamos juntar todo mundo que, de alguma forma, é... É auxiliado pelo Curso em Vídeo, é auxiliado por qualquer uma das nossas... É auxiliado por qualquer um dos nossos conteúdos, para mostrar para todo mundo o quão importante é esse conteúdo que a gente participou. Vou mostrar para todo mundo que um canal de TI pode sim ter um conteúdo educacional e ajudar muita gente. Mas eu falo um pouquinho mais sobre a importância de ganhar um prêmio desse mais para frente. O que importa agora é você votar. Então esse QR Code aí que está aparecendo na sua tela, se você estiver vendo na televisão ou no computador, pega teu celular agora e aponta para esse QR Code. Você vai direto para a página de votação. Mas se por acaso o link não funcionar ou você não conseguir apontar para o QR Code, o link está na descrição. É o primeiro link da descrição. Ou então eu vou te mostrar um jeito bem legal de chegar até a gente. Vem comigo. Então, olha só. Se você apontou o seu celular para o QR Code que está na tela, você parou nessa tela daqui. Aqui você pode ver o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso Twitter. No Twitter eu já não atualizo há muito tempo o arroba Curso em Vídeo. Eu atualizo o arroba Guanabara. Mas como não fui eu que cadastrei o Curso em Vídeo no Ibeste, a gente não teve muita configuração dessa parte aqui não. O mais importante é o seguinte, você precisa ter uma conta de Gmail. E conta de Gmail todo mundo tem. Na verdade, tem até mais de uma. Eu também vou contar com mais de uma conta do Gmail para a gente poder aumentar o número de votos. Então, como que se vota no Curso em Vídeo para o Prêmio Ibeste? É só você vir aqui nessa página e clicar em Sim. Só vem aqui e clicou. Aí você pode entrar com a sua conta do Facebook, com a sua conta do Google, ou então aqui, como eu estou no dispositivo Apple, entrar com a conta da Apple. Eu vou entrar aqui com a conta do Google. E aí você pode entrar... Você está vendo aqui, olha. Eu tenho várias contas no meu Gmail. É óbvio que elas estão embaçadas só por questão de segurança. Mas, por exemplo, eu vou escolher uma aqui. Nem sei se eu já votei hoje com essa conta. Então, eu vou clicar aqui em uma das contas do Gmail. Um momento. Votou lá. Voltou. Mas ainda não votou. Beleza? Então, cuidado com isso. Quando você clica em Sim e bota a conta do Gmail, você não computou o voto ainda. Você vai ter que clicar em Sim de novo. E aí sim, ó. Agradeço o seu voto. Continue votando lá para você. Uma coisa importante. Já votou? Vou clicar aqui em Continue Votando. A gente está aqui no nosso ranking. Vamos tentar fazer o Curso em Vídeo aparecer nesse ranking porque começou agora a votação. Mas, se você quiser votar com outra conta, você pode vir aqui em cima, ó. Passei o mouse aqui em cima. Cliquei em Sair. E aí você pode entrar de novo no QR Code. Ou então, ó. Você pode vir aqui, ó. Abre a página do eBest, que é premioibest.com. Pode clicar em Vote Agora. Que aí você vai ver as categorias. E está aqui, ó. Em quem você quer votar? É só botar Curso em Vídeo. Ó. Digitei Curso em. Olha lá. Curso em Vídeo. Nós estamos concorrendo em Conteúdo Educacional. Cliquei aqui. Vai aparecer a mesma página. E aí eu vou de novo, ó. Clico aqui em Sim. Entra com o Google. Importante. Você não pode votar duas vezes com a mesma conta no mesmo dia. Mas você pode votar com a mesma conta em vários dias diferentes. Aqui eu vou dar um voto com outra conta que eu tenho. Pode pedir a sua senha do Google. Ó. Agora, ó. Já está votado aqui, ó. Merece ser top best? Sim. Agradece seu voto. Beleza? Então você só vai confirmar o voto depois de estar logado. Mas você pode todo dia vir aqui, toda hora deslogar, sair aqui e votar de novo com outra conta. Beleza? No dia seguinte, cara, eu peço para vocês. Não adianta dar um voto só, cara. Essa galera que está concorrendo com a gente é muito grande. Só para você ter uma ideia, quem ganhou no ano passado foi o Duolingo. Então eles têm uma base muito maior. Só que eu acho que a gente tem um engajamento muito melhor. Então tome assim como pessoal mesmo, um desafio pessoal para você. Coisas que você pode fazer. Virou o dia? Entra de novo e vota com todas as suas contas. Outra coisa que você pode fazer que vai ajudar a gente para caramba. Fazer campanha nas redes sociais. Seja ele o seu grupo da faculdade. Se você tem um amigo que o Curso em Vídeo ajudou muito, ou se você participa de uma turma onde todo mundo se deu bem por conta de uma aula do Curso em Vídeo ou foi ajudado por uma aula do Curso em Vídeo, pede para essa galera. Galera, vamos ajudar o Guanabara. Inclusive pode mandar o link desse vídeo aqui. Se a gente unir uma comunidade gigante e todo mundo usar mais de uma conta do Gmail para dar um voto por dia, eu tenho certeza que a gente chega entre os top 10 do Brasil. Isso em produção de conteúdo educacional. O que seria uma grande vitória para o projeto do Curso em Vídeo, de verdade. E aí como é que funciona o regulamento? É um pouco confuso, mas basicamente o que a gente conseguiu entender foi que toda terça-feira, a partir de meio-dia, começa a contar os números... Começa a contar o número de votos. E esses votos vão até a próxima terça-feira. Quem for o mais votado, o mais votado, um só, da semana, já entra para a próxima fase. E aí eu volto e gravo um outro vídeo para poder explicar direitinho como funciona o negócio. Então vai lá, corre lá, o QR Code está na tela, o link está na descrição, vota com todas as suas contas hoje, amanhã, depois, 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 para a gente conseguir chegar em primeiro lugar nessa semana e conquistar uma vaga na próxima fase. Mas Guanabara, qual é a importância de ganhar o Ibeste? Para que você quer? Não é só um prêmio? Não é só uma plaquinha? Não é só um sei lá o quê? É com esse prêmio do Ibeste que a gente consegue chegar a lugares mais longe. Sempre que a gente tem uma possibilidade de ter um patrocinador novo, o prêmio Ibeste vai ajudar para caramba. A gente consegue chegar mais longe, apresentar o projeto para mais gente, ter uma visibilidade legal, mostrar que a gente tem engajamento do nosso público. Tudo isso é muito importante. E para um professor que, lá em 2013, estava trabalhando em sala de aula, ralando, para ajudar 50, 60 alunos, eu poder chegar agora, em 2023, com o canal chegando quase a 2 milhões de inscritos. Chegar e ganhar um prêmio desse é a coroação de um projeto que, cara, eu me orgulho muito. Então me ajuda a conquistar esse prêmio Ibeste. Então se prepara, ensina seus familiares a votar. Fala, esse cara está ajudando, vota nele também. Todos os amigos, pede para os inimigos, pede para a avó, pede para o avô. Pede ajuda de quem tiver conta no Facebook ou no Gmail. Se você tiver conta no Facebook e no Gmail, vota com o Facebook, faz logout, como já te ensinei, sair, vai e vota com o Gmail também. Eu encarei isso como um desafio pessoal e eu tenho plena certeza de que nós temos condições de chegar na próxima fase. E se a gente chegar na próxima fase, aí eu volto aqui, conto a novidade para vocês e aí a gente trabalha firme... E aí a gente trabalha firme e forte para conseguir passar para a próxima fase. Combinado? Então é isso, meu pequeno gafanhoto. Recado dado, bora votar e, por favor, vote todos os dias. Não é só um votinho. Se você quiser realmente ajudar, faz que nem eu. Todo santo dia eu produzo conteúdo para que ele possa chegar até você. Um grande abraço, obrigado pela ajuda e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.